Olá, eu sou Isabel Nogueira, eu sou professora, coach de crianças e coach de adolescentes. Para que nossa criança possa aprender, algumas informações são muito importantes. Muitas delas foram fornecidas por inúmeros cientistas, especialmente pela área da neurologia. Nós sabemos que a aprendizagem está ligada completamente ao cérebro humano. E como cuidar do cérebro humano para que a aprendizagem aconteça de uma forma muito positiva? É importante que o cuidado do cérebro da nossa criança já comece antes dela nascer, quando a mãe visita o médico regularmente para acompanhar a sua saúde emocional, a sua saúde física, bem como da criança. Então, o pré-natal é já algo muito importante que a gente pode estar fazendo para ajudar o desenvolvimento da nossa criança, seja no aspecto físico, emocional ou cognitivo. Depois que a criança nasce, ela apresenta algumas fases do desenvolvimento. E é muito importante que a gente saiba que o cérebro da criança não nasce e fica daquele jeito para o resto da vida. O cérebro da criança cresce, ele se desenvolve, desenvolve estruturas cada vez mais aprimoradas para levar o pensamento para uma crescente de desenvolvimento. O pensamento de uma criança quando nasce não é o pensamento de uma criança aos 5 anos, aos 9, aos 10, aos 12 e assim por diante. Isso se deve ao fato de que as estruturas do cérebro aumentam e ao mesmo tempo que a qualidade do pensamento também vai se ampliando. Por isso, é muito importante que a gente estimule nossa criança, especialmente no período de 0 a 2, estimulando com que ela tenha a sua sensibilidade, os seus 5 sentidos aprimorados, desenvolvidos, estimulados, que é da visão, audição, olfato, tato e paladar. Nesse momento, é importante que ela esteja experimentando o tato, perceber diversas texturas, que ela possa, pela audição, estar convivendo, ouvindo diversos sons, diversas qualidades de som, que ela prove vários sabores para desenvolver o paladar, que ela veja várias imagens para estar estimulando a visão e que ela esteja, então, sentindo também vários cheiros para que isso vai servir para ela desenvolver o seu olfato. Todos esses estímulos, sem que a gente perceba, fazem uma grande mudança lá dentro do nosso cérebro. Vai ensinando a criança e vai ajudando com que ela desenvolva novas estruturas, assim como também quando ela está desenvolvendo suas capacidades motoras de andar, de agarrar, de pegar. Dentro do cérebro também estão acontecendo mudanças, crescimento, novas estruturas. A criança vai se desenvolvendo, passa pelo período pré-escolar, caracterizado por aquele momento em que ela brinca muito, em que ela interage muito, em que ela sonha e ela nem sabe muitas vezes o que é real, o que é imaginação. Depois vem o período escolar em que o pensamento dela vai se aprimorando, ela começa a perceber que um símbolo tem um valor, tem um significado, né? Por exemplo, o número 3, ele equivale à quantidade 3. E dessa forma o pensamento vai se aprimorando. Quando é por volta dos 10, 11 anos, o pensamento da criança já é capaz de fazer comparações, ela já é capaz de fazer planejamentos, já é capaz de fazer probleminhas com duas ou três operações, porque ela consegue já ter um pensamento mais elaborado, a capacidade também de reversibilidade, que só é adquirida nesse momento da vida e daí pra frente vai se aprimorando. Algo muito importante a se considerar é que a criança, para que tudo isso aconteça de uma forma muito boa, precisa ter os elementos essenciais para sua sobrevivência. A criança precisa se sentir amada, amparada, acolhida, tudo isso favorece muito o desenvolvimento cerebral. Eu quero chamar a atenção para algo especial. Todos os autores que eu conheço, que eu tenho lido, dizem a mesma coisa, eles têm a mesma opinião sobre a interação social. Conforme as pesquisas que eles fizeram, é evidente a necessidade da interação da criança com pessoas, com os elementos da sua família, com os seus cuidadores, com os seus coleguinhas. É algo realmente importantíssimo que acontece fora do sujeito, à medida em que ele interage, dentro dele, no cérebro, acontece o desenvolvimento de estruturas cognitivas e o cérebro começa então a ativar a comunicação das diversas partes dele e isso então acontece que alguns autores chamam de integração cerebral. As diversas partes do cérebro se comunicam. Cada parte do cérebro tem basicamente uma função. Então, essas áreas começam a se comunicar e realizam sinapses, que são correntes elétricas que levam ao crescimento estrutural e a melhoria do pensamento cognitivo, a melhoria da qualidade do pensamento. Algo importante que nós devemos priorizar é a interação e a interação está ligada ao tempo de qualidade. Nesse mundo corrido que nós temos, cheio de compromissos, cheio de preocupações, se a gente quer que o nosso filho se desenvolva, desenvolva a sua inteligência, é de suma importância que a gente priorize momentos de qualidade com os nossos filhos. Nesse tempo de qualidade, nós podemos assistir um filme, conversar, fazer a comida juntos e também comer juntos na mesa. Podemos dançar, passear juntos. Nós podemos, às vezes, consertar algum objeto da nossa casa que precisa ser arrumado, que quebrou. Então, ali, nesses momentos em que a gente está interagindo com a criança, sem que a gente saiba, dentro da cabeça dela está acontecendo sinapses, mais de um bilhão por segundo. Então, é muito importante, realmente, que a gente pare certos momentos e esteja 100% com o nosso filho. Que a gente, então, propicie a ele a interação com os amiguinhos, com outras pessoas, com os avós, com os tios, para que realmente aconteça todo esse desenvolvimento no pensamento cognitivo.